Ele começa desse jeito aqui, é um programa simples, uma interface bem limpa, o que importa é o objeto que está aqui no meio, isso aqui é só a massinha de modelar, então o Sculptriz serve para a escultura digital. Onde que eu acho o Sculptriz? Sculptriz.com, vai ter um link para o download lá, você baixa, ele é de graça, pequenininho também, agora quem já quiser levar o link direto, ao invés de ficar digitando aí para poder adivinhar, o link é esse aqui, pizologic.com.br, esse é o link para baixar ele, baixar não, para entrar no site dele, lá no site a gente vai ter aqui, free download, que ele é gratuito e tem alguns videozinhos demonstrando algumas características do Sculptriz. Uma das coisas mais interessantes e o que fez ele ficar bem famoso há um tempo atrás no meio de computação gráfica é que ele trabalha com a forma de modelagem bem simples, bem intuitivo. Só para a gente já entender ele de cara, ele funciona com forma de pincéis, então eu vou ter vários pincéis nele aqui, cada um com a função. Então eu tenho nesse primeiro quadrante aqui de botões, eu tenho os pincéis, então eu vou ter um pincel de inflate, pinch, um de suavização, mover, escalonar, rotacionar, flatar, o standard, que é o padrão, draw e um que chama crease. Então aqui são os pincéis que ele tem. Além disso, eu tenho aqui algumas ferramentas para manipulação da malha, ou seja, acrescentar, subdivisão, diminuir, subdivisão, etc. Os comandos de menu, que é aquele file, importar, exportar, salvar, né? E ele tem esse botão goals e equipe que trabalha diretamente com o ZBrush. E assim como o Photoshop, que a gente já vê que quando eu clico em uma ferramenta, as opções dessa ferramenta todas ficam aqui, ó. A gente vai ter três principais opções dentro do pincel. Um é o seu tamanho e outro é a sua força, tá? No Scope 3, esses dois a gente trabalha. O outro é o Detail, que é isso aqui, ó. Como é que funciona cada um desses? Então eu vou explicar aqui na bolinha, né? Pra gente poder ver como é que funciona. Então, por exemplo, se eu escolhi qualquer um desses pincéis aqui, ó. Só pra entender, o Scope 3 eu trabalho com a malha dessa forma aqui, ó. Em triângulos. Por isso que chama Tris. Esculpir triângulos, né? Porque ele trabalha com triângulos, professor. Porque o triângulo é mais fácil de ser modelado em... em... interativamente. Ou seja, o computador, na realidade, ele entende triângulo. Quando você vai fazer alguma coisa em 3D, ele entende melhor o triângulo. Malha pra jogo, é triangulada. Por quê? Pra ser renderizada mais rapidamente, tá? Então, no caso do Scope 3, ele usa desse artifício pra gerar geometria de uma maneira mais rápida, tá? Então, esses três parâmetros que eu falei aqui, tanto a força, tamanho, quanto Detail, a gente consegue aqui também um atalho muito simples de configurar aqui no Scope 3, através da barra de espaço. Então, vou ter aqui, ó. Tamanho, segura a barra de espaço, tem o tamanho, tem uma força e tem o Detail. O tamanho a gente já enxerga quando eu mexo nele. Mas força e Detail, não. O que que é isso? Detalhamento é porque o Scope 3 trabalha com um módulo que a gente chama de Dynamic Tessellation, ou seja, seria tesselação dinâmica. À medida em que eu passo o mouse, ele vai subdividindo a malha. Ou seja, ele só acrescenta detalhe aonde eu preciso daquele detalhe aonde eu passar o mouse, o pincel. E o Strength é a força desse pincel. Se você tá trabalhando com o mouse, isso vai ser muito útil pra você regular qual que é a força que você empurra ou puxa a malha, tá? No caso do Tablet, isso você pode colocar de forma dinâmica ou não, tá? Você escolhe, ok? O que que acontece? Quando eu mexo aqui, ó, tamanho, Detail, eu coloco o Detail bem baixo. Quando eu passo, vou aumentar um pouquinho, quando eu passo o meu pincel em cima da malha, lembrando que pra mostrar os triângulos apertar W, tá? W é só pra mostrar como é que tá a malha. Então quando eu passo aqui, ó, olha lá o que que ele faz, ó. Ele subdivide de acordo com o tamanho do detalhamento que eu coloco. Se eu quero mais detalhe, eu aumento o meu Detail. E o que que acontece? Quando eu passar aqui em cima, ele vai deixar o triângulo menor. O que que isso implica? Implica que, nessa área onde eu preciso e onde eu estou detalhando, ele acrescenta polígonos pra mim. Aonde eu não preciso, ele deixa do jeito que tá. E isso faz o quê? Pra que que serve isso? Primeiro, eu só tenho o detalhe. Isso aumenta a minha malha, a densidade dela, aonde eu preciso. Outro, isso também faz a malha ficar mais leve. Porque onde eu não preciso de detalhes, eu posso deixar do jeito que tá, que vai ficar facinho de mexer. Tá? O que que é o Strength? Strength é a força com que eu vou puxar. Nesse caso, se eu coloco muita força aqui, quando eu passo o mouse, ó, ele vai levantar mais. Tá? Se eu coloco pouca força, ele vai levantar menos. Tá? Vou tirar o tablet aqui pra gente ver. Então, olha só. Eu passei, ó. Strength tá mais forte. Aumentou mais. Beleza. Outra coisa. Se você trabalha com tablet, isso aqui vai poder ser controlado pela pressão da caneta. Então, se você tem a canetinha e você marca essa opção aqui, ó. Strength. Sua caneta tá configurada por Scoop 3. Quando você passa devagar, mesmo que você coloque aqui, ó. Quando você passa devagar, ele puxa pouco, ó. Mas quando você passa com força, ele puxa muito. Tá? Então, você consegue controlar a intensidade com que ele vai puxar o objeto, de acordo com a força que você coloca. Ok? Você também pode controlar o tamanho pela caneta. Então, se você passa devagar, fica pequeno. Se você passa muito forte, ele aumenta o tamanho. Claro que a partir do tamanho que já está. Por exemplo, se eu coloco ele pequenininho e passa devagar, ó. Se eu aumento, ele vai aumentando o tamanho. Tá certo? E aí você consegue ter a pressão. Bom, quase todos os pincéis, eles vêm com uma força de deformação pré-definida. Por exemplo, esses pincéis aqui, Draw e Inflate, eles puxam, tá? Então, o Inflate, por exemplo, ele vai inflar em todas as direções. Diferente do que eu usei aqui, Draw, que ele faz esse traço grosso. O Inflate, ele faz como? Ele infla mesmo em todas as direções. Então, ele vai criando uma bolota ali, ó. Tá? Já o Pinch, é o contrário. Ele vai encolher, ó. Ele vai criar um vinco, tá? Então, o Pinch, ele cria um vinco. Tá vendo? Naquela parte. Eu tenho aqui também o Flatten, que ele vai achatar. Eu vou aumentar aqui o tamanho, ó. Quando eu passar o Flatten aqui, ele vai achatar, ele vai alisar, ó. Aqui. Tá? A tendência dele é achatar. Tá vendo? Olha como é que ficou, ó. Achatei. Se eu passo aqui na frente, olha lá. Ele vai amassar. O Flatten é amassar, achatar. Tá? Eu tenho aqui também um muito interessante, que é o Creeze. O que é que o Creeze faz? Ele cria ranhuras. Pra rodar o objeto, basta clicar aqui fora, ó. Ele roda. Então, o Creeze, ó. Ele cria ranhuras. Tá? Todos esses pincéis, eles têm uma característica interessante. Se eu seguro o Alt, ele inverte o pincel. Então, se o Creeze tá afundando aqui agora, ó. Tá fazendo um buraco. Se eu apertar o Alt, ele vai subir, ó. Se eu uso, por exemplo, o Inflate e passo aqui, ele vai inflar. Mas se eu uso o Alt, ele vai afundar. O mesmo ocorre aqui com o Droll. Tá? Se eu passo o Droll aqui, ó. Vou colocar aqui, o Size. Coloco o Droll aqui. Passo. Se eu seguro o Alt, ele vai fazer um buraco, ó. E se eu seguro o Shift, ele vai alisar as bordas. Então, o Shift serve pra você dar aquele acabamento. Como se eu estivesse alisando com o dedo uma massinha de modelar pra deixar tudo meio suave. Tá? Então, o Shift, ele habilita aqui o Scoop. Tá certo? Só pra gente ver, ó, como que o Scoop 3 faz. A parte onde eu não mexi, continua do jeito que tava. Onde eu trabalhei, ó. Ele foi acrescentando detalhe, como por exemplo aqui, ó. Então, se eu aproximo, ó. Seguro o Alt, clico aqui, solto o Alt e puxo. Ele acrescentou mais detalhes aqui do que aqui. Porque aqui eu passei uma ferramenta com o Detail maior. Tá? Um Detail no nível mais alto. Ok? E aí, ele vai acrescentando esses detalhes. Outra coisa interessante é que eu tenho aqui, ó, a assimetria. Então, o que acontece? Nesse caso, o que que ele fez pra mim? Como objeto, eu fiz assimétrico, assimétrico. Quando eu aperto simetria, ele fala que ele vai copiar. Ele pergunta, você quer copiar a assimetria pro outro lado? Se eu der ok, ele vai pegar e vai espelhar meu objeto. E aí, tudo que eu fizer de um lado agora, ele vai fazer do outro também. Aqui, ó. Símetro. Ou você também... É? De símetro, ok. Aí, ele faz dos dois lados. Um... 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 Aí, por exemplo, uma coisa interessante do Sculptris é que no Max, para a gente poder puxar e criar mais faces, o que eu tenho que fazer? Tenho que selecionar a face, clicar com o botão direito, dar o Scrude e ir puxando. No Sculptris, quando eu uso aqui o Grat, que é um chaco, e clico e vou puxando, ele vai puxando indefinidamente, porque ele trabalha, se eu aumento um pouco o detail aqui, o que acontece? À medida que eu vou puxando, ele vai criando uma alha para mim, só para a gente entender. Então, esse aqui é indefinido. Enquanto eu tiver espaço aqui na tela, eu posso puxar para fazer o que eu quiser. aí eu pego, por exemplo, o Inflate ou o Inflavia. Se você coloca muito grande também, bacana, você pode usar para mexer no volume. mesmo. Você pode usar o Scale ou o Grab, no caso o Grab, para mexer no formato. um O que é isso? Outra coisa que a gente tem também são as máscaras. Então, por exemplo, eu posso usar a máscara para marcar um lugar que eu quero mexer ou proteger uma determinada área. Se eu seguro Ctrl e clico aqui, ele vai pintar uma máscara para mim. Vou aumentar um pouco o detail aqui. Vou pintar uma outra máscara aqui, por exemplo. E uma outra aqui. Então, o que acontece? Criei três pontos de máscara. Esses pontos, quando eu passar em cima deles, eles estão protegidos. Eles não são afetados. Eu criei ali uma máscara. Agora, se eu quiser inverter e, na realidade, proteger o resto e deixar só esses pontos desprotegidos, com o Ctrl mesmo, eu clico aqui fora, na tela aqui. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar aqueles pontos para eu poder mexer. Eu vou diminuir aqui o tamanho. Vou pegar aqui. Aí, eu posso puxar só aquele pedacinho. Enflete de novo. Descaso aqui. E aí, se eu já quero ir direto para o modelo agora, para poder mexer. Eu posso clicar aqui fora, Ctrl e arrastar, que aí ele tira a máscara para mim. E agora, eu posso mexer em todo mundo ao mesmo tempo. Então, é uma maneira mais fácil de a gente trabalhar com 3D, tá? Maneira mais artística, digamos assim. Menos matemática. Tá? De você chegar a um determinado resultado. Lembrando que, mesmo fazendo dessa forma aqui, se você quiser animar o seu personagem, a gente tem que voltar para um programa igual ao Max, para poder transformar essa malha, que está desse jeito aqui, ó. Uma malha organizada, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Por isso que eu gosto muito de trabalhar com o Base Mesh, pode ser aqui ou não, mas depois enviar de novo para o Max para poder fazer a retopologia. O que seria a retopologia? A retopologia seria o seguinte. Eu tenho essa malha. Eu vou mandar ela exportar como OBJ para outro programa. Então, eu vou colocar aqui, teste. E aí no Max, eu vou importar. Qual que é o problema agora? para poder terروca, o T-B Cam.. No. Vamos ver se assim ele vai... No. 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 Agora vê. Então no Max, qual que é o problema? Ele vai vir desse jeito aqui com muito, muito polígono. O que é que isso vai dar? Vai estar preso na hora de animar, de fazer alguma coisa. Então eu vou ter que pegar esse cara aqui, para você ver como é que fica pesado. Já começa a agarrar. Porque aqui ele está com 233 mil polígonos, só que de uma forma bem densa. Então no Max eu vou ter que chegar e reconstruir esses polígonos em cima desse formato. Isso a gente vai ver depois, usando a retopologia do próprio Max. Ok? Vou mostrar isso depois. Agora, se eu quiser mudar uma malha ou alguma coisa que eu já fiz para poder usar a escultura digital para detalhar mais o meu modelo, eu posso vir aqui em... No caso do Scoop3, ele não tem nova cena. Ele tem import. Ele tem nova esfera. O import ele vai fazer o que? Ele vai importar um objeto aqui para dentro. Esse nova esfera é como se ele estivesse zerando. Então eu clico aqui em New Scene. Ok? Ele cria de novo aquela bolinha porque ele começa com essa bolinha. Ou com o plano. Agora, se eu quiser importar um objeto aqui para dentro, o que eu posso fazer? Eu venho aqui em Import. Escolho lá a malha. No caso aqui eu estou pegando o BigGuy ou o PJ que está aí na rede. Importar. Ele pergunta sim. Eu quero para uma nova cena. Ele fala que como não tem mapeamento, eu quero ir lá mapear para poder pintar. Esse aqui vocês vão dar não, porque a gente não viu essa parte ainda. E ele vem do jeito que estava lá no Max para cá. Agora, o detalhe. A partir do momento em que eu pegar aqui qualquer uma das ferramentas de modelagem. Aqui ó. A malha do Max é assim. E clicar aqui em cima dele, ele já vai triangular tudo. Não preocupa com isso, porque a gente vai aprender a reconstruir de novo. Tá? Agora, antes de você começar a mexer, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui ó. Cimetria. Ok. Você vai notar que ele vai colocar essa linha mais clara no meio. Significa que tudo que eu fizer de um lado agora, ele vai fazer do outro. Tá? Outra coisa. Você vai ver que ele está bem quadradão para ser uma malha do Sculptris. Então, se você quiser acrescentar mais detalhe aqui, para começar a esculpir. A partir de um ponto um pouco mais denso. A gente tem um botão aqui ó. Logo acima da simetria. Que chama subdivide all. Ou seja, ele vai subdividir tudo ó. Vários quadradinhos. Que é claro, depois vão virar vários triângulos quando a gente começa a mexer. Mas eu tenho mais polígonos para começar a trabalhar. Tá? E aí é só brincar de mexer aqui ó. Tira o W e começa a fazer os volumes. Ok? Deixa eu colocar aqui mais detalhamento. Mais força. Melhor tamanho. A cor a gente vai ver depois. Porque primeiro é melhor você modelar primeiro. Você está falando mudar essa cor aqui. Colorir. É melhor a gente terminar. Primeiro. Melhor a gente terminar ele primeiro, Flávio. Primeiro a gente modela. Depois a gente pinta. Agora vou até mostrar como é que eu pinto direto o Max. Nem 3D. É bem bacana também. Não é tão poderoso quanto o ZBrush. Um PodBox. Mas para a gente fazer muita coisa. Olha só. Onde eu preciso de coisa, de detalhe. Ele está colocando para mim ó. Se eu quisesse fazer uma calça aqui né. Eu posso marcar ali ó. E aí escultura. De massinha. Ou escultura de argila. Quem já estudou. Quem já fez. A gente sempre começa do mínimo. Tá gente? Você primeiro faz os volumes maiores. Depois você vai detalhando. Como seria por exemplo a última coisa da calça. que eu faria. A textura do próprio tecido. Se eu quisesse fazer volume disso. Tá. Agora por exemplo. Eu posso começar aqui com os volumes. No caso da calça é interessante. Não usar simetria. Tá. E aí tem um problema aqui ó. Ok. Quando eu tiro a simetria. Eu faço só de um lado. E aí eu posso usar aqui no caso. O pinch. Para poder apertar aquela ponta. Eu posso usar também o crease. Com o pincel maior. Nem tanto né. E. O alt. E aí ele vai fazendo ó. Eu posso. Ir detalhando essa calça. Fazendo o tecido por exemplo. Mas aqui tem um probleminha. Quando eu clicar na simetria de novo. Eu vou tentar isso aqui ó. Vai remover os detalhes assimétricos. Ok. Se eu der cancel. Ele não cria simetria. Se eu der simetria. Ele vira para o outro lado. Já a vela do outro lado. Então o que que é legal aqui. Faça simétrico. E depois no final. Você tira a simetria. Então a assimetria. É a última coisa que você vai fazer. Seja ela na roupa. Seja ela no rosto. Tá. Isso para modelagem 3D. É importante. Ao contrário. É um pouco diferente da modelagem tradicional. Onde a gente já vai fazer nos dois lados. Na modelagem 3D. A gente trabalha sempre com a simetria ligada. E depois a gente faz a simetria. Tá. Então nesse caso aqui. A simetria é a última coisa. Mas aqui eu já posso criar os detalhes. Posso usar aqui o meu draw. E usar o pincel. Para poder ir criando os detalhes da mão. Por exemplo. Forma da mão. Vou aumentar um pouco também aqui. Se precisar de mais detalhes. Você pode vir aqui em DT. E aumentar. Diminuir o pincel. Use você. ayudar. Use um shift. Toda vez que você precisar. É só avisar as áreas. O outro lado. Se quiser mudar o material por aqui, essa bolinha, você muda o material para ver outros volumes. Porque nem sempre essa massinha que ele tem aqui te dá todos os detalhes. Então, o ideal é você trocar por alguma outra massinha. Aqui é essa bola, que é o material. Escolhe outra e você tem outra luz, outro ambiente para poder trabalhar. Parece mesmo. Tchau. 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 O cara ficava todo rasgado, falhado. Essa linguagem de marombeiro aí. Aí depois você alisa um pouquinho para não ficar muito forte. No início, assim, gente, se o personagem for cartoon, beleza. Mas se for um personagem mais realista, referência é ideal, tá? Você tem uma referência anatômica. Consegue, mas não fica igual ao do Max, não. Porque ele trabalha com perspectiva, né? Ele não trabalha com aquelas três vistas. Mas você pode pôr ele aqui no canto e ir colocando e mexendo, entendeu? Por isso que eu ensinei vocês a utilizarem lá no Max a viewport. Porque igual esse cara aqui, eu fiz a base mesh dele aonde? No Max. Depois mandei para cá, entendeu? Que é justamente um caminho interessante a seguir. Você pode pegar a referência... Você pode fazer o volume lá e mandar para cá, entendeu? Faz só o primeiro caixotinho e manda para cá para você fazer o resto. Aí depois você vai fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. O que é isso? 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 O que é isso?